É touro que pula rodando, é cowboy excelente que sai catucando, aqui é o Júnior Estrada, locutor de rodeio que chega anunciando, João Carlos e César, a moda, cutuca saudade que chega bombando! Cotuca saudade, cutuca, cutuca aqui no meu peito, cutuca e vai machucando, cutuca eu mereço bem feito! Bem que ela me falou, toma jeito se não vou embora, e eu fiz que nem escutei, e fiquei na margaça lá fora, voltando só de madrugada, numa noite o trem desandou, Quando eu cheguei na minha casa, não tinha ninguém, saudade cutucou! Cutuca saudade, cutuca, cutuca aqui no meu peito, cutuca de noite e de dia, cutuca que eu sei que mereço! Cutuca saudade, cutuca, cutuca aqui no meu peito, cutuca e vai machucando, cutuca eu mereço bem feito! Cutuca saudade, cutuca, cutuca e vai machucando, cutuca e vai machucando, cutuca e vai machucando, curuca e vai machucando, cutuca e vai machucando, cutuca eu mereço! Depois que ela me deixou, eu só fico em casa agora, querendo ver ela voltar, querendo ver ela voltar, e essa saudade ir embora, passando por poucas e boas, Comendo o pão que o diabo amassou Hoje mesmo lembrei da danada E mais uma vez saudade cutucou Cutuca, saudade, cutuca Cutuca aqui no meu peito Cutuca de noite e de dia Cutuca que eu sei que mereço Cutuca, saudade, cutuca Cutuca aqui no meu peito Cutuca e vai machucando Cutuca que eu mereço bem feito Depois que ela me deixou Eu só fico em casa agora Querendo ver ela voltar E essa saudade ir embora Passando por poucas e boas Comendo o pão que o diabo amassou Hoje mesmo lembrei da danada E mais uma vez saudade cutucou Cutuca, saudade, cutuca Cutuca aqui no meu peito Cutuca de noite e de dia Cutuca que eu sei que mereço Cutuca, saudade, cutuca Cutuca, saudade, cutuca Cutuca aqui no meu peito Cutuca e vai machucando Cutuca e vai machucando Cutuca e eu mereço bem feito